Tá porra! Não, porra, sai meu giro. Tá pega! Meu Deus do céu, Dunia, que merda! Foi isso no mapa? Boa! 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 Calma! Vai pra cima! A pressão é dele, Hudson! A pressão é dele! A pressão é dele! Não, desgraça! É ele! Ai meu Deus do céu! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Quebra! Quebra! Foi possível se perder! Calma, calma, calma! Matou o que? Aêêêêê! Mas entregando o tempo de bocão! Fica olhando! Certo! Dois! Nossa! Mentira, viado, deixa um kill pra mim, viado! Não, 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 não! Bora subir! Vai atrás de mim, troca! Cuidado! Um tiro no peito! Um tiro no peito! Um tiro no peito! Um tiro no peito! Um tiro no peito, confia! Eu só desumilde, viado! Eu só desumilde, eu só desumilde! Eu vou logo no soco, logo! Que soquei voatório! Viado, eu sou doido! Tava muito longe, você pode acertar o soco! Eu vou no soco, eu não to nem aí não, viado! Eu não respeito... Mano, eu não respeito ninguém não, doido! É isso aí! Tá vindo no meio, tá vindo no meio, tá vindo no meio! Todo mundo joga em mim! Só pra esse morenão! E aí, um morenão desse... Um tiro no peito! Um tiro no peito! Salvando, salvando! Viagem comigo aqui, ó! Mito, joga pra cima, consegue! Já tô contigo, já tô contigo! Faz gelo aí da direita! Vai pegar o ulti, vai pegar o ulti! Vai pegar aí o ulti! Aqui, ó! Um tiro não! Desgraça! Quebra esse cara, viado! Desgraça! Fulei, não! Deu merda! Deu merda! Um só em cima! Só em cima! Um tiro! Um em cima só! Boa! Dois! Dois de baixo! Boa! 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 Quebra! Ai, delícia! Ai, 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 ai! Esses caras entregam muito ouro! Eles entregam ouro! Eles entregam ouro! Viado, eles entregam muito ouro, velho! Mano, eu vou querer jogar com esse time até de manhã! Eu já bloga pra esquerda mesmo, que eu sou doido! Tô vendo dois aqui no meio só! E os outros dois, tu tá vendo? Puxa velho! Deu res, Moreno! Dois capa no outro lá atrás! Deu res, Moreno! Deu res, Moreno! Relaxa, Moreno! Relaxa, Moreno! Oh! Na trás, na trás troca! Tiro, tiro, tiro! Tiro, tiro, deu! Tiro, tiro, deu! Puxa o anime, hein, viado! Nossa, o J tá de hack, mano! Mano, o J tá de hack, mano! Mano, o J tá de que ele faz! J tá de hack! Caralho! Caralho, J tá de que ele fez! O cara finalizou, depois foi tomar o salvário! Mano, é porque eu não quero ficar com zero kills! Vamos no rush junto. Vai pular no meio, vai pular no meio entregando, Léo. Pula esquerda, pula esquerda, pula esquerda, tropa. Tá, porra! Não, porra, sai meu gelo. Tá, pega! Meu Deus do céu, do Nihak, que vi... Deixa ele matar, deixa ele matar. Deixa ele matar, deixa eu matar. Deixa eu matar. Uma bala no peito, uma bala no peito. Vai. Uma bala no peito. Vai que você entregar aí, velho. Tapa. Vou dar um daninho, hein, vou dar um daninho pra te ajudar. Vem, 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 vem. Deixa eu matar, calma, calma, calma. Deixa eu matar as fotos, é. E dá a minha atingar, dá a minha atingar. Boa, cara! Pelo amor, que Deus do céu. Dois dentes deles, dois dentes deles. Que delícia, que delícia. Nossa, eu cuspi, mano. Eu cuspi na cara desses caras, velho. Pô, esses caras tá mais... Pô, dois anos sem jogar, hein. Se eu jogar isso aqui, já será. Mas tá mais fácil que os mobile lá, viado. Central Complexo é o gol. Roda-mei, roda-mei, roda-mei. Ele vai entregar, ele vai entregar. É? O Jota pode ficar a base, cuidado. Falei. É o terror. Errou. Errou, tá virando suporte. Porra, viado, sacou a sua travessa, meu gelo, viado. Fiz dois... Não! Ah, mano, o cara tá na base, eu não sabia. O Hudson virou vazendeiro, só fica atingindo no chão. Eu esqueço, eu tô sem gelo, viado. Caralho, o Hudson. Viado, tá eu e tu prestes a gastar os kits. Caralho, tá nós dois, né? Mas não vou gastar, não sei se ficou falando. O chat ficou falando que o Venas é hack, é hack, é hack. Não tá ouvindo nada, hein, não. Ele tem muito. Mas ele tem muito o que você tá falando? Eu não vi nada. Eu não vi nada. De 12, ele tem. Tá ouvindo pro direito, ó. Pro direito, não, não vi. É, tem três aqui no meio, três aqui no meio, por nós. Fui de... Fui, eu fui direita. Vai, 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 vai. Ah, mano. Vai, 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 vai. Pega um por três, Moreno. Matei um. Nice, corre, corre. Moreno matou um, Moreno matou um. Udzu, Pito. Corre daí, Udzu. Sete balot. Fica, fica, Udzu. Olha pra mim, olha pra mim, Udzu. Isso, joga junto. Então, escuta o Jota falando, Mitu. Joga dois, dois, dois. Um foi pra esquerda, um foi pra esquerda. Um foi pra esquerda. Mitu. Ah, que time, viado. Corre, Mitu. Vamos pegar você. Tem como, Moreno, não. Tão tiro. Caralho, viado. Dei três capas nesse cara, não morre, se desgraça. Moreno, só a vez de amassar, moleque. Eu confio. Sem Moreno. Esse é o cara que eu mais confio. Valeu. Boa, Moreno. Boa, Moreno. Tem 20 de vida nele, Moreno. Se te ajuda. Ai, se enganou um, ganou dois. Vai matar o vindo reto de si, ó. Chefe. Ai, que fudeu. Nossa. Ah, viado. Tá bom, 3x3. Ai, mano. Passei a mão no bigode, eu ganhei agora. Ah, tá. Que bigode, viado, você tem? Pelo amor de Deus. Passei a mão no pau, filhão. Bora. Bora. Eu cheguei isso, rapaz. Não, passou ninguém direito. Eu acho que eu tô na casa dele lá paradão, tropa. Mano, dá pra você rodar muito rápido. Tá na casa dele parado. Vai tá na casa dele parado, não dá pra vocês matarem. Sai sujeira. Tem outro meio, Uzi. Vai jogar em turno, a gente tá jogando em turno. Tô contigo, Léo. Vou pegar esse cara parado aí na casa dele, que passou calma. Uzi, tem um no outro. Sai sujeira. Não, não. Os caras tá aqui não, velho. Que louco. Eles vão jogar no 6 aí, mano. Certeza. Ah, Mite. Ai, Mite. Deu o B1 aqui. Mite, você pega ele, Mite. Só frente. B1, tem 3 aqui dentro. 3 aqui dentro. 3. Nossa Senhora. Cara, que câmera 4k... 8k que eu vi aqui agora, bicho. Drone, drone. E o senhor, o senhor, o senhor, o senhor perde, viado. Câmera 8k, viado. Eu vi o Moreno tomar um análogo no cubo. Vou grudar aqui. Vou ficar de suporte. Se eu vou, nós ganha agora. Abre direito, eu amei. Então, nós já ganhou, então. Toma na calma. Quebrar o jogo dele. Mano, o terror, ele pode jogar muito por direitos nessa básica. Ele tá virando suporte, já, velho. Comigo, aqui. Pizarra, já. Tem um ninja aqui. Mano, tem um ninja aqui pra esquerda. Vai vir o cara pra direita, certeza. Pode deixar rodar aqui nas... Passa, não. Comigo. Vou dar comigo, vou dar comigo. Esse cara sabe muito. Vai querer pular, vai querer pular o gelo. Pular ele morre, viu? Eu tô usando o gelo. Pode tomar a costa. Vem cá, vem cá, pulindo isso, hein? Eu joguei. Dei mais um cheirinho, dê. Dei, três, topa, até em frente. Vou pular, eu pulei também. Detei um, detei dois. Vou pular aqui, não. Pula aqui embaixo, embaixo. Subiriscada, subiriscada, não. Não, porra. Eu vou, não vou lançar agora, ó. Tomei costa, Luiz. Ah, mano, calvou o timezinho. Vai vir de boa. Entregando mais. A garota aqui em cima. Já ele me salvou. Vai querer salvar o de vocês, viado. Tem gelo, Léo. Sai avançando, não é bom. Tá salvando, ele já é avançando. Boa. Salvou, salvou. Só gelo, só gelo, só gelo. Ganhei, ganhei. Pulou, pulou, pulou. Pulou aqui mais, morreu pro gás. Pulou, pulou. Matei outro. Vambora, time. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu time. Meio tem dois aí, meio. Pega, pega. Ó, um vindo pela esquerdinha. Pega, pega. Pega. Um, seis, um tiro, tiro, tiro. Deu bem, deru bem, deru bem. Joga, joga. Vou jogar com vocês, vou jogar com vocês. Joga, joga, joga. Costa, costa, finaliza meu kill, Moreno. Corre, vai, dois aqui, venda ali. Tomei, um, tiro, outro. Um, um, salvo, um, salvo. Não dá, não dá, não dá. Ó, minha habilidade tá ligando. Eu tô ligando. Tá bem. Ganhou. Ah, Gutsu. Salvou, salvou aqui, salvou aqui. Aqui, Gutsu. Conhecendo o mapa. Boa, Gutsu. Boa, gata, 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 gata. Tessa, gota, Gutsu. Estratou. Direita. Boa, meu Deus. Vem de vida, Gutsu. Calma. Vá pra cima, vem de vida. A pressão é dele, Gutsu. A pressão é dele. Ganhou. A pressão é dele, Gutsu. Não vai reto, não. Ganhou, biada. A pressão é teu! Desgraça! É ele! É ele! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Ele ganha esse round! Nossa, mano! Ele pula e bota! O Senhor tá ali no meio! Tô dando cove pra esse cara que tá direito! Tô dando cove! Tô dando cove! Tô dando cove! Ai, dois aqui, viado! Que desgraça, mano! O Leozinho caiu logo! Era a nossa proteção! Não adiantou nada, viado! Tinha o carro pra direita! Ficaram esperando, viado! Vou subir aqui, vou tirar menos em um, viado! Fazeram, alguém fala uma motivação boa pra mim? Falar uma frase forte pro Mito aqui, mano! Saiu um tiro, viado! Tiro pra cá do Nilton! Vai roxa nele, roxa! Teleportei! Então o cara falou que Mito é um, que um centímetro! Que isso! Pra esquerda tem um, não fui direitona! Vamos girar, mano! Vamos pra cima! Um tiro! Tomei aqui direito! Tomei aqui direito! Tomei aqui direito! Tomei um tiro! Boa, vou jogar com vocês! Joga com vocês! Joga com vocês! Finalizei! Conta comigo! Tô correndo! Caralho! Tomei 300 viado aqui, mano! Tomei 300! Quero, quebra! Quero, quebra! Quebra, quebra! Meu Deus, Mito! Que desgraça! Minha mente! Camae, camae! 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 Caralho! O cara fujou! Camae! 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 Quebra, quebra! Quebra, Mito! Que desgraça! Camae, camae! Fiquei o Mito! Fiquei o Mito! Fiquei o Mito! Não! Zero kill do caralho! Ruido, porra! A minha mira não... É porque tava um tiro, minha mira não focou nele, viado. A minha mira tá matando o time, velho. Um tiro, minha... Rapaziada, tô tentando suar aqui, mano. Tô tentando emoção. Vamo pra cima, time. Tem alguém? Fui esquerda? Fui esquerda, fui esquerda! Tá alguém no gelo do meio, tá alguém no gelo do meio, tá alguém no gelo... Tem cara na direita aqui, viu? 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 Mano, pelo amor de Deus, mano. Três, quatro, três. Vem de celeiro aqui. Fica comigo, comigo, tá. Um tiro. Cara, grudou no pé, viado. Tem dois aqui, tem dois aqui. Grudou no pé, mano. Mito, joga pra mim, Mito. Não vai ganhar, Mito. Aqui não. Boa, boa. Quebra. Uma na esquerda, outra na direita. Macei, outra na direita. Vem cara, tá os dois aqui, Léo. Boa, boa. Eu tô zero gelo, tô zero gelo, tá? Um na esquerda e outro na direita. Léo, vou pular voltando, Léo. Relaxa, então. Tiro, um tiro. Boa, Léo, um tiro. Um tiro, um tiro. Boa. Quebra, quebra. Quebra, Léo. Mito, foi possível se perder. Calma, 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 Léo. Nice, Mito. Vem dois aqui, vamos, Mito. Tranquilo, porra. Tranquilo. Tranquilo. Que que é o caralho, porra. Vamos pra cima. Falei, Itadas. Que que é o caralho, porra. A Mila Dudz começa no cardaço. Cala a boca aí, gente. O direita vai entregar e acabou o round. Nem tem ninguém direito, nem tem ninguém direito, nem tem ninguém direito. Marquei um esquerda já? Tá rushando, eles vão jogar no rush. Bada, vamos jogar. Bada na direita, Dudz. Mano, vai ter um base. Papo épico, vim só três. Ai, eu vou rushar. Biada, é os quatro aí, eu acho. É os quatro aqui, é os quatro aqui. Next. Acrediu? Quebra, quebra. Que long cooldown. Rodei, rodei, rodei. Ele está rodando, porra. Cuidado, ficou solo. Estão rodando, rodando. Caralho, teve um. Vamo, vamo, vamo. Joga no corpo do cara, joga no corpo do cara. Derrubei outro, derrubei outro. Vamo. Entregou, caralho. 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 É isso, porra. Toma, toma, toma. Barão, 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 barão. Vai perder com um time. Barão, 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 barão. Barão, barão, barão. E aí